Então, fico feliz de recebê-los aqui. Hoje nós teremos uma aula sobre outro assunto que eu gosto muitíssimo. Existem três atitudes que a nossa alma toma diante das coisas. Nós compreendemos as coisas, nós desejamos aquilo que compreendemos ou nós sentimos com o nosso corpo e desejamos aquilo que sentimos. Então, compreender, desejar o que entendemos, o que compreendemos ou desejar o que sentimos com o nosso corpo. A inteligência, ela é justamente esse elemento da alma que compreende as coisas, que entende as coisas. É isso que nós chamamos de razão, de intelecto, de entendimento. Era o elemento racional da nossa alma. É a parte que conhece as coisas, compreende as coisas. Agora, como essa parte da alma compreende as coisas, ela compreende também o que é bem e o que é mal. O que faz bem e o que faz mal. No momento em que ela compreende o que faz bem e o que faz mal, a nossa alma deseja aquilo que nos faz bem e rejeita aquilo que nos faz mal. Quando a alma deseja aquilo que a nossa inteligência compreende que é bom ou mal, essa parte da alma que toma essa decisão, que vai de encontro ao desejo que a nossa inteligência disse ser bom, nós chamamos de vontade. Nós temos desejo daquilo que a nossa inteligência compreendeu. O elemento impetuoso nos move para o bem entendido como bem. Agora vamos para o outro foco. Existe um terceiro elemento, se chama elemento apetitivo. Esse elemento apetitivo, ele se move no sentido do que nosso corpo sente. Nós temos sentidos, nós temos visão, nós temos tato, nós temos paladar. E esses sentidos do nosso corpo, eles apontam para o prazer, eles sentem prazer ou sentem dor. Mas quando nós sentimos prazer ou dor, a nossa alma tem reações diante do prazer e da dor que o nosso corpo sente. E essas reações podem ser muitas. Ela odeia a dor, mas ama o prazer. Ela busca o prazer e espera por esse prazer e se afasta, foge daquilo que dói. Então essas reações da nossa alma ao que nós sentimos com o nosso corpo, Isso aí nós chamamos de elemento apetitivo, que também recebe o nome de paixões. São as nossas paixões. As paixões se voltam ao bem que nós sentimos. É o prazer que o nosso corpo sente. Prazer ou dor que o nosso corpo sente. Então é a alma se voltando a desejar aquele bem que o corpo sente. Enquanto que a vontade é a alma se voltando a desejar o bem que a inteligência compreende.